Crime também em Caratinga, onde uma discussão entre dois colegas de trabalho evoluiu para uma briga e um deles usando uma faca como se fosse uma arma, golpeou o outro. As cenas foram registradas por uma câmera de um circuito de segurança. A sargento da Polícia Militar, Josilaine Oliveira, conta outros detalhes dessa tentativa de homicídio. Nós deslocamos até a rua o deputado Dene Moreira e ali já na metade da deputada Dene Moreira o tanto já estava bem parado, estava interditado devido à briga. Aí o meu motorista ficou na viatura e eu consegui correr até o local, nisso ainda estava ocorrendo a briga e consegui fazer a prisão aí do autor. Segundo a versão de um dos envolvidos da ocorrência, eles trabalham no mesmo lugar. Parece que um deles chamou para poder conversar e nesse momento um dos autores teria desferido facadas contra o outro. Parece, a gente está apurando ainda, que provavelmente é alguma confusão relacionada a trabalho mesmo, cliente, esse tipo de coisa. A vítima que foi lesionada com facadas, ela está bem, está estável, está recebendo atendimento, estrutura. O outro envolvido também, como ele é o outro autor, também vai ser autor de agressão ou lesão corporal. A gente vai decidir ainda, né, essa ocorrência. Ele também teve algumas lesões, né, devido ao capacete que a vítima tentou utilizar para poder se desviar dos golpes. Então ele também está bem, fez o raio-x, ele está liberado e a gente vem em caminho para a delegacia. E a gente está esperando o outro envolvido também ser liberado.